E aí Porque o Einstein Daí eu liguei pra ele e falei Oi Einstein, como é que tá? Daí ele falou, tudo bem, tá numa situação difícil Daí ele falou, tô, tô desempregado Falei, quer mudar de vida? Ah! 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 Ah, ah! Quer prosperar? E aí Desculpa Não, mas Freud E aí Auto dia eu achei uma grande ideia Sim, claro E aí Daí Daí com o auxílio dela, eu tive outro cacueta também, mas isso aí, eu tinha visto um programa de fazer facial, assim, você tem que fazer ginástica facial pra você não ficar velho, sabe? Então você faz... Não faça isso, que se eu pegar esse eu tô frito. Aí, aí, uma vez eu fui fazer uma entrevista e toda vez que eu ficava nervoso, mas isso aqui eu tô tranquilo, é que é costume assim, mas toda vez que eu tava nervoso, eu tava fazendo esses... Era, virou um cacueta. Eu nem tava mais fazendo, desde a pouco eu tava assim. Tava andando dentro do ônibus. Ai, que aflição que tô me dando, pô! Chega! Estava andando no ônibus e fazendo assim. Mas na entrevista que eu fui fazer, uma... Posso pegar aqui pra mostrar? Na entrevista que eu fui fazer, a moça falou bem assim pra mim, eu já tinha passado... Que tomate... Que tomate vai morrer! Imagina se... O Bira Jari, imagina se eu tivesse grande... Mas aí, fala que a gente ainda tem que voltar pro café com leite, vai! Eu fiz uma entrevista... Ah! Pro emprego? Ah! E daí, a moça que fez a entrevista, ela ia me dar a vaga, já era a minha vaga, entende? Daí, quando ela veio com uma folha assim, me falando os benefícios do emprego, né? Ó, Marcelo, vem aqui! Daí, eu fiquei do lado dela e eu tava todo nervo, tenso, né? E ela falou bem assim, ó, você vai ter vale transporte, vai ter tique refeição, vai ter... E eu, escutando o que ela tava fazendo, ela com a folha assim... Você vai ter vale transporte, vai ter tique... E ela, não, ela me olhou, escorrava do olho! Não, tique de refeição, vai ter assistência médica... Ela me dispensou, pensou que eu... Psiquiátrica... Ô, Marcelo, e a história do café, da indústria? Da empresa do café... Eu tava naquela época... Outra coisa que eu soube, você escreveu um livro também... Escrevi um livro... Vai ser publicado? Não, não vai ser publicado... Eu gostei do livro, né? Mas as pessoas que leram o meu livro acharam lixo, entendeu? É... Mas sobre o que é o livro? Meus pensamentos... Eu quero ler... Em Curitiba, Marcelo Ferrer ganhou este prêmio porque teve o vídeo mais votado na nossa página na internet... E aí, agora a gente mostra o passeio completo e a alegria de quem nunca viu a capital a bordo de um balão... Mesmo que queria essa figura diferente que apareceu logo cedo no plástico... Esse rosto aí, se lembra alguém? O melhor de Curitiba é... Marcelo Ferrer teve o vídeo mais votado na internet na homenagem que fez ao aniversário de Curitiba... O Fred Mercury das Aralcárias ganhou o concurso e o prêmio... Conhecer a cidade vista do alto do balão do Palma TV... Mas... Fala se não é uma figura... É uma figura, mas eu senti que o Exterminador uma hora ali estava rezando... Olha, você tem que acreditar no seu sonho... Você tem que acreditar que é possível... Tem que levantar cedo, acreditar, lutar... Acreditar e ninguém pode dizer que você não vai conseguir... Eu não fui no programa do Jô... Então, você também pode ir... Acredita em você, acredita no seu sonho... Porque nada é grande... Sejam vitoriosos, tá ok? Agora eu tenho que trabalhar... Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Ah, 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 ah!